Para você que está afim de colecionar e valorizar a sua coleção de jogos, eis aqui mais uma rodada de jogos raros, dessa vez com o que tem de mais raro e caro na biblioteca do Master System. Cabe ressaltar que nessa lista aqui não são considerados jogos certificados, que chegam a custar milhares ou milhões de dólares só por estarem lacrados nesse acrílico com uma nota de avaliação. Dito isso, não deixe de se inscrever no canal e considere também tornar-se um membro para apoiar o Super Beach World. Começando com o jogo de esportes, algo que não é muito comum de acontecer, Championship Hockey é um jogo da Electronic Arts lançado em 92 apenas na Europa. O jogo na verdade é um port do EA Hockey, um game lançado pela mesma empresa em 91 no Mega Drive. O jogo não tinha nada demais e nem reinventava a roda no quesito mecânica. Aliás, falando de controles, o funcionamento deles aqui não eram dos melhores, e você pode sofrer bastante com erros de passe, por exemplo. Por ser um port e um jogo exclusivo de apenas uma região, acabou que ele passou baixo no radar da galera, mesmo o Master ser uma plataforma com poucos jogos nesse estilo. Esses fatores então levaram o game aos níveis de raridades que encontramos hoje em dia, valendo 71 dólares por um cartucho solto e até 457 dólares completo na caixa. Para você ter ideia, os jogos mais comuns do Master System custam em média entre 10 e 20 dólares. Agora vamos para um jogo que pode ser desconhecido por quem não é muito chegado nessa franquia famosa dos arcades e do Mega. Golden Axe Warrior é um spin-off do clássico exclusivo para o Master System, algo que por si só, já o faz ser bem mais procurado nos dias de hoje do que outros títulos. Outra coisa legal é que esse jogo aqui era em um estilo completamente diferente do que éramos acostumados. Ele tinha visão de cima, com gameplay estilo Zelda. Aliás, era praticamente um clone da fórmula do Zelda. Aqui você encontra dungeons, pode utilizar magias e também pode conversar com os NPCs nas cidades. Seu objetivo principal era recuperar nove cristais mágicos que preservavam a paz no reino de Firewood e derrotar DeathAdder, o responsável por instaurar o caos. O jogo tem ótima qualidade, você pode ver ele aparecer em diversas listas de melhores jogos do Master. Em geral, é um título que realmente vale a pena experimentar se você já não jogou. Agora, o que não vale tanto a pena assim é pagar para ter uma cópia física na sua coleção, já que ele vale hoje em dia 100 dólares solto e pode valer até 430 dólares em estado nulo. Tudo isso porque ele não foi muito popular na época em que foi lançado e o rótulo de clone de Zelda falou mais alto do que a qualidade que esse game tem. Nos anos 90, a febre dos jogos de luta foi instaurada nos consoles. Nos 16-bits, tínhamos os expoentes dessa febre, Street Fighter 2 e Mortal Kombat, fazendo a alegria de quem queria tirar um contra com seus amigos. No entanto, muita gente, principalmente na Europa e aqui no Brasil também, ainda não tinha saído dos 8-bits e tinha ali o seu fiel Master System para acompanhá-lo em suas jogatinas. Aproveitando a oportunidade, então, eis que a Sega lança, em 1993, Masters of Combat no seu console, o jogo de luta exclusivo do Master e pensado exatamente para o seu controle de dois botões, algo muito bem-vindo para os fãs da plataforma, que não tinham jogo de luta até então. Depois disso, eles até viram os próprios Mortal Kombat e Street Fighter no seu console. Mas no quesito qualidade, penso que Masters of Combat fica acima deles por ser pensado para rodar no Master System, contra os outros AeroPorts. Feito para jogar solo ou contra o segundo jogador, ele tinha apenas quatro personagens, mas era um jogo muito bonito e muito bem feito, fazendo sucesso considerável, principalmente aqui no Brasil, chegando até a vir instalado na memória de alguns Masters da Tech Toy. A versão física dele, no entanto, até hoje é bastante procurada e muito bem avaliada, já que se trata de um jogo bem regionalizado por conta do sucesso limitado do Master System fora do Brasil e de algumas regiões da Europa. Hoje em dia, o cartucho desse game solto pode valer 200 dólares e, em uma versão completa na caixa, cerca de 415 dólares. Um detalhe importante é que esse jogo foi lançado em cartuchos com label azul e vermelha, e a que vale mais é a versão da label vermelha, então já fica a dica aí, beleza? Inclusive, falando mais de jogos de luta, não tem como falar de raridades do Master System sem falar de Street Fighter 2. O game, desenvolvido pela Tech Toy e licenciado pela Capcom, é um port impressionante que funciona bem, considerando as limitações do console. Se tratando de um jogo nacional, ele não foi lançado fora daqui e ainda só saiu em 97, quando ninguém mais fora do Brasil pensava em ter um Master System. Essa combinação de fatores, obviamente, transformaram esse jogo aqui em uma pérola, principalmente para os gringos, que pagam cerca de 111 dólares só no cartucho e podem pagar até 350 por um cartucho em estado novo. E vale a ressalva de que essa história de jogo desenvolvido pela Tech Toy pode valer uma grana para qualquer um, viu? Os jogos dela exclusivos do Brasil costumam valer mais que o normal. Então, se você tiver por aí na sua coleção fitas de games como Mônica no Castelo do Dragão, Pica-Pau, Sapo-Chulé e outros jogos lançados pela empresa, até mesmo os lançamentos de jogos internacionais, todos eles podem valer uma grana para você. Esse aqui é mais um daqueles casos bizarros de jogos famosos que hoje em dia valem uma nota. Sonic no Master System foi um lançamento da SEGA para atender a grande base de fãs que, novamente, no Brasil e na Europa, tinham o Master como sua plataforma principal. O game, que se trata de uma versão única para os 8-bits, foi desenvolvido originalmente para promover o Game Gear, mas como as capacidades de hardware do portátil e do console de 8-bits da SEGA eram bem similares, ela acabou aproveitando e lançando o jogo para as duas plataformas, sendo sucesso imediato tanto de crítica quanto de vendas. O que então fez esse jogo se tornar tão caro? Pois bem, acho que não é novidade para vocês que, nos Estados Unidos, o Master System não foi muito bem no quesito vendas, e a SEGA só incomodou mesmo quando lançou o Mega Drive por lá, rebatizado como Genesis. Quando o Sonic chegou, então, o marketing foi forte e a SEGA viu, pouco tempo depois, o seu console no posto de mais vendido por um bom tempo. Então, para ver se ela conseguiu um último suspiro do Master System nos Estados Unidos, ela também lançou o Sonic 8-bits por lá. No entanto, ao invés de fabricar os cartuchos em terras americanas, ela prefiriu pegar a versão europeia e colar um adesivo de código de barras dos Estados Unidos por cima. Como lá Master System é coisa rara, esse jogo aqui também é, então, se sua cópia de Sonic 8-bits estiver nessas características, ela pode valer até 10 vezes mais que uma cópia comum, sendo vendida por aí em preços de 525 dólares só o cartucho, a até 1.325 dólares em estado novo. Compare com os preços da versão europeia do cartucho, que valem 16 dólares solto e 445 novo na caixa. Olha a diferença que um adesivo faz, hein? Apesar de Sonic ser caro e difícil de achar, ainda temos mais dois jogos que valem o destaque e são tão raros quanto. O primeiro é Mahjong, um jogo exclusivo de terras asiáticas e que é simplesmente um jogo de Mahjong, o clássico jogo de tabuleiro chinês. Lançado em 1987 no Japão, é um dos jogos lançados logo no começo da vida do Master System como conhecemos, já que lá ele já existia desde 1985 como Sega Mark III. Mas, falando desse jogo aqui, a questão aqui nem é muito com essa versão, e sim com essas duas aqui. O game, fora do Japão, mais especificamente na China e em Hong Kong, recebeu uma versão com diferenças estéticas na sua caixa e nos seus manuais, incluindo no nome, que poderia ser Mahjong ou Makjong. Essas versões eram bem obscuras até pouco tempo atrás, quando alguns colecionadores de Master System começaram a aparecer com cópias desses games em mãos. E aí, todo o frenesi por colecionar essas raridades começaram, que vale ressaltar, é o mesmo jogo da versão japonesa, tirando essas diferenças estéticas. Encontrar um por aí vai te obrigar a desembolsar 288 dólares apenas pelo cartucho solto e até 1057 dólares por ele completo e novo. E o último jogo dessa lista é James Buster Douglas Nocaut Boxing. Este game é uma versão licenciada, lançada somente nos Estados Unidos do game Heavyweight Champ, lançado em 1990 no Master System. O jogo é basicamente um jogo de luta, do jeito que conhecemos, mas, como é de boxe, os golpes são limitados aos socos, ganchos, esquivas e o especial, que joga o oponente nas cordas. Em questão de gameplay, tirando a visão de lado, ele é bem parecido com o Punch-Out, por exemplo. Você pode até achar que o fato dele ser exclusivo dos Estados Unidos, terra onde o Master não vendeu bem, ser um motivo para ele ser tão caro, mas existe um outro fator aqui. Por incrível que pareça, o que torna esse jogo raro é justamente o seu nome. Mas calma aí, eu vou explicar. Como eu disse, esse game é uma versão do jogo Heavyweight Champ, cuja a SEGA, nos Estados Unidos, licenciou o nome do James Buster Douglas para estampar o jogo tanto na caixa quanto dentro do game mesmo, até para bater com o jogo do Mega, que tinha o mesmo nome, mas era um jogo completamente diferente desse aqui. A questão aqui é que essa licença do Master não durou muito, e pouco tempo depois, o jogo sumiu das prateleiras e voltou a ser vendido como Heavyweight Champ. Então, essa mudança de nome, mais a exclusividade dos Estados Unidos, fizeram o jogo ser tão raro e caro hoje em dia, sendo encontrado na internet afora por valores absurdos como 355 dólares só pelo cartucho e até 1146 por ele completo na caixa, sem estar novo. Ah, vale ressaltar que, fora dos Estados Unidos, esse jogo ainda tinha outro nome, era o George Foreman's Key O Boxing, que é como conhecemos aqui no Brasil. Mas essa versão aí não é rara como a do James Buster. Enfim, quem diria, hein? Mesmo com uma biblioteca bem menor que a do seu concorrente, o NES, o Master ainda tem várias raridades para você ir atrás e completar sua coleção. E aí, você tem algum desses aí na sua coleção? Quais games dessa lista você já jogou? Comenta aí e não deixe de avaliar esse vídeo. Inscreva-se caso não for inscrito por aqui e até a próxima!